A gente muda de assunto agora para falar, gente, das famílias que foram afetadas pela chuva da última semana, né? Nós falamos aqui na última sexta-feira que a chuva da madrugada de sexta, da noite de quinta-feira passada, causou alagamento nas ruas, avenidas, casas foram alagadas. E a Secretaria de Assistência Social começa, então, a entregar agora os donativos para as famílias que foram afetadas aí pela chuva da semana passada. A reportagem é do Isael Espíndola. Essa é a Dona Maria de Fátima, uma das diversas famílias que tiveram suas casas alagadas na forte chuva que caiu no dia 24 de fevereiro em Três Lagoas. Ela mora na rua Yamaguti Canquite, na entrada da casa dela, o sofá do lado de fora, para secar. Dentro da casa, ela mostra onde a água chegou. Ela nos conta que era de madrugada quando a água começou a invadir os cômodos de sua residência. Foi bem apavorante, né? Foi assustadora. Quando eu levantei que eu tive que... pôr meu pé naquela água já, aquela água suja, aquela lama, fui... Não deu tempo nem pegar o chinelo. Achei um, o outro não. Saí correndo, fui no outro quarto para salvar meus netos, porque eles estavam dormindo. Televisão, ventilador e extensão no chão. E eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Muito abalada com o ocorrido, a mulher não consegue esquecer daqueles momentos de tensão. Nossa. Eu vi a casa cheia, né? Já não deu tempo. Foi de repente a água foi subindo muito rápido. É... Eu fiquei preocupada com meus netos, porque eles nunca viram isso então. É... Eu fiquei... Eles ficaram bem apavorados mesmo. Se não fossem os dois aqui, nem sei como seria. Porque veio as geladeiras trombando uma na outra. E você não sabe qual acudir primeiro. Perdi o micro-ondas, né? Porque o micro-ondas caiu no chão. Vai jogar fora, porque não tem como aproveitar, que era da minha filha. A chuva que caiu na madrugada do dia 24 fez estragos em vários pontos de Três Lagos. E uma delas aqui na rua Yamaguti-Kanquite. Mais de 60 famílias tiveram suas casas alagadas. De acordo com as informações da Defesa Civil Municipal, os bairros mais castigados em Três Lagoas pela chuva do dia 24 de fevereiro foram Bairro São Carlos, Jardim das Violetas, Vila Aro, Jardim Alvorada e uma região da Vila Nova. Na sexta-feira pela manhã, equipes do Conselho Regional de Assistência Social começaram a mapear as 60 famílias que tiveram perdas por conta da chuva que caiu durante a madrugada. O cenário era desolador, como explica a secretária de Assistência Social, Vera Helena. Em cada casa que nós tivemos, eu tive em várias casas, fiz questão, cada casa que eu vi, o cenário é de, sabe, a lama, aquele barro vermelho, aquela areia vermelha, aquela terra vermelha, grossa assim, uma espessura. E assim, aí a gente via a marca no sofá, a marca na geladeira, a geladeira teve uma senhora lá que ela até caiu, né, ela ficou nadando assim, flutuando na chuva. E aí a gente via a marca na parede, nos móveis todos. Então assim, um cenário muito ruim, sabe, muito difícil, muito, os alimentos tudo molhados, as comidas ali. Então, muito triste mesmo foi todo esse cenário. E logo que os estragos da forte chuva foi noticiado, uma corrente do bem se formou e várias doações foram entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social e repassadas para essas famílias. Nós fomos endereço por endereço, né, e aí as técnicas dos CRAS de referência daquele território, daquela região, fizemos uma força tarefa. Então nos dividimos e toda a equipe nossa trabalhando o dia todo, incansavelmente, né, o final de semana, até no dia de hoje ainda atendemos mais famílias que também nos procuraram. Então nós fomos verificar, avaliar caso a caso, porque cada um uma realidade, uma situação. Eu estive pessoalmente, né, juntamente com a diretora Mel e com toda a nossa equipe, em algumas casas e, enquanto isso, outras equipes também percorrendo a cidade toda e atendendo essas famílias. E algumas que eu vi, constatei ali realmente, né, casos que necessitaram até de cama, né, de colchões, de lona, de alimentos, de cobertas. Então nós socorremos essas famílias da melhor forma possível para amenizar toda essa situação. A secretária Vera Helena ressalta que as doações sempre são bem-vindas. Isso porque a Secretaria de Assistência Social presta o serviço o ano todo às famílias mais carentes de Três Lagoas. Quem puder doar pode entrar em contato no seguinte telefone. Nesta semana, começam a entregar para as famílias os donativos que foram doados na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essas equipes que eu falei dos CRAS, como cada CRAS de referência, né, se é um CRAS daquele bairro, daquela região, os bairros ao redor, que ele é responsável. Então as técnicas, a equipe que foi lá em cada família dessa, então elas já têm esse cadastro, elas sabem o que cada família necessita. Então com essas doações, nós vamos agora dividir, separar, nós já atendemos emergencialmente, de imediato, de pronto, o que precisava. Também com doações já antigas que tinham de roupas, né, e de outras situações. E aí agora nós vamos separar e estar revertendo para essas famílias ou para outras famílias que mesmo que não sofreu, graças a Deus, o alagamento, mas a gente necessita e precisa também.